Um dia ele era um garoto comum e no outro já havia virado um dos maiores astros do pop mundial. No dia 10 de outubro, Justin Bieber levou milhares de fãs ao beira-rio e nós aproveitamos e fomos conversar com os Beliebers. Sob que ele ia vir pra cá, foi mágico, foi mágico, foi mágico, tipo, o Justin Bieber em Porto Alegre ele vai se lembrar das gaúchas. Tu veio de Pelotas pra ver o Justin? Sim. Eu sou de ser afim da Correa. Eu sou de casa pra vir pra cá. Como assim, de onde que tu é? Eu sou de Florianópolis. Justin, meu nome é Jana, eu sou de Maceió, meu aniversário é amanhã, eu te amo. Desde quando tu gosta dele? Uma vez eu tava no YouTube e aí, sem querer, eu cliquei num vídeo dele. E eu falei, ah, vou ver, porque é bonitinho. E eu comecei a gostar das músicas, só que eu nunca imaginei que ele ia estourar tanto assim. Tu é muito fã do Justin? Sim. Desde quando? Desde pequeno. Justin Bieber. Eu. Eu amo muito. Por que que vocês amam tanto ele? Ele é tão perfeito, o cabelo, a voz, tudo. Ele é tudo pra mim. Ele é um grande exemplo, ele é muito fofo, ele compõe muitas músicas lindas. Ai, eu amo tudo dele. Ele é bom demais, ele dança muito fera. Eu acho ele muito lindo, eu acho ele muito fofo. Eu queria casar contigo, mas eu não gosto. Por que vocês gostam tanto dele, por causa do cabelo dele? Não. Tem gente que gosta dele só por causa da franja, só que agora ele cortou, né? É inspirador o estilo dele. É o único, né? Não tem cabelo. É, o cabelo eu imitei, mas depois eu vou cortar também. Se ele roubar o cabelo, tu rouba também. Daí a gente tem que pensar. E como é, tu gosta do estilo do Justin, o cabelo do Justin? Sim, eu tentei deixar o meu assim, mas não deu certo. Tem que apoiar os filhos nessa hora, assim, trazer, vir junto sempre? Acredito que sim. E sobretudo quando a gente vê e pesquisa sobre o artista e vê que ele é um bom exemplo, uma boa influência. E principalmente o Justin Bieber, eu acho que ele dá um exemplo para os adolescentes, né? Porque ele lutou pelo que ele tem hoje. É bonita a história dele, depois que você conhece. Eu acho até que ele é um exemplo mesmo. Eu gosto. Caso só toca Justin Bieber? Toca. Toca bastante. Só o que toca. Só o que toca. Escutou esse CD a semana toda, para aprender, para dar uma cantadinha lá dentro também. A mais famosa que a gente sempre, né? Baby, baby. E vocês aceitam o namoro dele com a Selena? Eu gosto dela, eu não gosto dela com o Justin, sabe? Ele é meu, ele é meu. Vem cá, a Selena. Odeio. Um dia ele vai ver, ele vai olhar para a gente, ele vai ver que a Selena não é tudo aquilo que ele quer. Te inspirou no Justin, então, correu atrás dos sonhos e veio. Never say never. Essa frase, ela meio que faz a gente pensar que a gente tem que correr atrás das coisas que a gente quer, sabe? Não desistir dos nossos sonhos. Que nem ele também não desistiu. Never say never. E isso que me faz estar aqui, viajar 500 quilômetros e permanecer na fila. O que a gente acredita, a gente sempre consegue. Se tu visse o Justin Bieber aqui na tua frente agora, o que tu vai fazer? O que tu vai falar? Olha, como eu também gosto da Selena e respeito a ela, não iria agarrar ele. Isso também é muito vulgar. Se for aí, depois ressuscita o dia do joelho. O que vocês fariam para subir no palco? Eu construiria as suas gêmeas de novo. Justin, eu te amo! Shake it up, 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 and never say never. Get you, get you, get you, get yourself. Get you, get you, get you, get yourself. And never say never.